O setor Santa Rita, sétima etapa, fica entre o setor Rio Formoso e o Anel Viário, região sudoeste de Goiânia. Aqui, moradores e comerciantes já não sabem mais o que fazer diante da criminalidade. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia, durante o dia, durante a noite, quando os moradores estão chegando ou saindo de casa. O problema é tão sério que aqui a maioria dos moradores tem uma história pra contar. Sair de casa ou sair na porta de casa aqui tem que ter muita coragem, né? Muita, muita mesmo. Tá muito difícil, muito difícil. Eu saio de madrugada pra trabalhar, você sai com medo, com receio. Tá perigoso? Tá, eu não saio de celular na rua, gente. A polícia passa por aqui? Não, não tem. A gente não tem destruiatura aqui. A gente vê lá naquela avenida, na acoligação, a gente vê. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia? Qualquer hora, a gente não pode abrir o portão. Essa viela aqui, então, virou um problema também? Problema. E quando a gente chega da igreja? A gente já vê apavorada. A viela que ela está falando é essa aqui, ó. Essa viela que fica do lado, que o André Luiz está mostrando pra gente. É uma viela que tem aqui, onde, segundo os moradores, os bandidos ficam escondidos, aguardando alguém passar. Misericórdia. Quase bem. A gente vê uma morte, a gente já está traumatizada. A Fernanda, que mora há mais de 20 anos aqui nessa casa, ela já foi vítima três vezes de bandidos, duas vezes nos últimos dois meses. Em um dos casos, né, a situação foi muito tensa. A Fernanda mora aqui nessa casa, o filho dela estava chegando com o carro dela, ele veio exatamente aqui pela rua, abriu o portão para colocar o carro aqui na casa. No momento em que ele abriu esse portão aqui, os bandidos renderam o rapaz, eram quatro bandidos, né, Fernanda? Foram quatro bandidos, três estavam armados e só um deles que não estava armado. E o rapaz que entrou com o meu filho, que estava armado, ele estava muito transtornado, ele estava muito louco. Nervoso. Nervoso demais, a todo momento ele ameaçava o João Kleber que ia matar, que ia matar. Eram quatro bandidos, três armados. Três armados. Aí eles entraram, quando ele já estava entrando lá no fundo. Vendeu o seu filho e caminhou por esse corredor até os fundos. A casa aqui já estava todo mundo já fechado, já estava todo mundo dormindo. Aí, quando você veio para ver o que estava acontecendo? Eu saí, eu já dei com ele com as mãos na cabeça e ele falava assim, mãe, fica calma, eu estou bem, calma, eu não estou... Mãe, calma. Ele toda hora, todo momento ele falava assim, mãe, eu estou bem, fica calma. Os bandidos aqui, eles levaram o seu carro e o que mais que eles levaram aqui? Da minha casa eles levaram todas as TVs, eram três TVs, ventilador, computador, videogame, skate, perfume, desodorante, gente, nem dá para acreditar. Mas eles levaram todos os cremes, desodorante e perfume que tinha dentro da minha casa. Eles levaram joia, tiraram do nosso pescoço. Eles queriam cofre. Falei, gente, pobre não tem cofre. Tinha um quadro no meu quarto e eles tiraram o quadro do meu quarto achando que tinha cofre, mas não tinha cofre. Eles ficaram quanto tempo aqui na sua casa? Menos de dez minutos. Mas fizeram limpa? Fizeram limpa. Te levaram tudo que eles podiam, eles levaram. O único lugar que eles não mexeram foi na cozinha, que eu faço minhas panelas elétricas, ficaram tudo. Eles não levaram, mas estava na cara deles. Eles não levou. E sempre muito agressivos, ameaçando a todo momento? A todo momento eles ficavam ameaçando nós. E aí eu ficava com muito medo que o cara o tempo todo caiu na cabeça do meu filho. Então, assim, é uma sensação de impotência tão grande, você não pode fazer nada, você não tem como reagir. Não tem como fazer nada, você tem que ficar quieto, porque senão a qualquer momento eles podem tirar sua vida ali. Como é que é ficar sob a mira de três armas? Oloares, é horrível. Uma sensação de pânico, de medo, de... Você vai morrer. Qualquer momento eles podem tirar sua vida. Qual foi o momento mais tenso dessa invasão aqui na sua casa? Quando eu saí e dei de cara com eles, com meu filho, com a arma na cabeça. E com as mãos pra cima, ele falava assim pra mim, assim, mãe, tô bem. Mãe, calma. Porque ele sabia que eu ia ficar nervosa. Ele sabia que eu estava muito, muito nervosa com aquilo. Porque há pouco tempo a gente perdeu o pai dele. Uma morte muito súbita. Aí pensa assim, do nada, você já pensou se eu pertenci ali, do nada? É muito triste, muito triste. Pra um pai, pra uma mãe, ver o seu filho na mira do arma e não poder... Três armas. Então assim, o cara é muito, muito triste. Eu não sei te explicar a sensação triste, horrível, de medo, pânico, tudo. Você sente tudo. O carro da Fernanda, pouco tempo depois, foi usado pelos bandidos ou por bandidos. Durante uma perseguição policial, os bandidos acabaram batendo esse carro, né? Numa perseguição com a Rotam, o cara colidiu com o meu carro. E aí, nessa perseguição que eles tiveram, eles mataram o assaltante. Mas isso, o pessoal que já tinha entrado aqui já tinha passado por outra quadrilha já. Vamos mostrar agora fotos de como ficou o carro da Fernanda, o carro que foi levado aqui da casa dela. Foi utilizado por bandidos durante esse assalto a essa loja de eletroeletrônicos da Avenida T9, em Goiânia. Inclusive, esse crime que foi filmado, tem inclusive o circuito de segurança mostrando os bandidos roubando essa loja aí da Avenida T9. E na fuga, houve perseguição policial. Eles bateram esse carro, bateram o carro da Fernanda. Inclusive, a gente pode ver que o carro está muito danificado. Só que os bandidos que assaltaram essa loja de eletroeletrônicos, já não eram os que tinham entrado aqui na sua casa. Não, já era outra quadrilha que estava com o meu carro. Já tinha passado o carro para frente. Tinha passado o carro para frente, já tinha trocado a placa do meu carro. Já descobriram que era o meu carro pelo chassi do carro, né? Aí foi quando os policiais me ligaram, mas a placa já tinha trocado, já tinha feito, como se dizia, já modificado, né? Para poder usar em outros assaltos, né? Pouco mais de um mês após ter a casa assaltada, o filho da Fernanda, né? Eles estavam vendo o TV e reconheceram os bandidos que foram presos praticando assaltos na região do Faisalville e também Parque Oeste Industrial, né? Foi, aí eu disse para o 20º DP, cheguei lá, nós fizemos outro... Tipo assim, eles foram pegar o nosso depoimento, o delegado pegou as fotos dos caras, colocou no processo, só que ele disse que não podia fazer mais nada porque eles não foram presos no roubo da minha casa. Então, os bandidos que foram presos roubando no Faisalville e Parque Oeste são os mesmos que entraram aqui? É, os mesmos que entraram aqui na minha casa, os quatro. Então, vamos... Inclusive tem fotos deles aí, onde você pode perceber, dá para reconhecer com muita nitidez. Muito, eu fui... A hora que eu vi na internet, quando eu vi, eu fui printando as fotos das caras deles, que é os mesmos que entrou aqui em casa. A polícia chegou a dizer para você que não tinha o pessoal para investigar, mesmo os bandidos estando presos, você reconhecendo os bandidos, a polícia chegou a dizer que não tinha gente para investigar? Foi isso que eles me falaram. Se já não bastasse o trauma da Fernanda, do filho dela, da família dela, com o assalto que aconteceu aqui na casa, se já não bastasse ver o carro destruído, se já não bastasse todos esses problemas, aconteceu de novo. Se é que de dois meses após o assalto aqui, ela e o filho estavam saindo de casa, descendo aqui, essa rua. O que aconteceu? Do nada, o motoqueiro chegou, nós descendo, não escutamos barulho de moto, não tinha farol ligado, não tinha nada. O cara chegou, colocou a moto na nossa frente, é um assalto. Falei, não. Pensei assim, brincadeira, né? Aí passa tudo. Entreguei minha bolsa, entreguei... O João Cláber entregou o celular que ele tinha ganhado amigo dele para ficar usando até ele comprar outro celular. Aí entreguei e voltei para trás. Quando voltei para casa, parece que eu desabei, eu desmontei. Dá vontade de fazer o que, Fernanda, diante disso? Ficar dentro de casa, fechada. A dona Aparecida, que é uma das moradoras bem antigas aqui no bairro, nós estávamos gravando a reportagem aqui e olha só, tem o pessoal montando estrutura, instalando câmeras de segurança aqui. A senhora já foi assaltada quantas vezes? Uma vez, já fui assaltada, né? Como é que foi? Ah, eles entrou, meu menino chegou com a mudança aqui, o pessoal saiu aqui da viela aqui, entrou de uma vez aqui, colocou a gente para dentro. Levaram o quê? Levaram a televisão, o carro do meu esposo, que colocaram e jogaram bomba aqui também. Essa, aliás, a questão da bomba, segundo os moradores que eu estou conversando aqui no bairro, seria uma estratégia dos bandidos. Eles jogam uma bombinha, né? Se o morador sair aqui na porta, eles sabem que tem morador. Se ninguém aparecer, a casa está vazia para entrar. Então, jogaram bombinha na sua casa também. Uhum, foi bomba caseira, né? Medo viver aqui no bairro, como é que está o bairro aqui? Não, aqui dá medo demais, aí durante o dia a gente não está tendo coragem de sair de casa mais não. Porque nessas vielas aqui, ó, é qualquer hora e está assaltando. Os moradores reclamam muito que os bandidos, eles se escondem em vielas como essa aqui, para abordar os moradores aqui do bairro. Então, normalmente aqui, ó, são vielas como essa aqui, em que os bandidos se escondem, né? E ficam aqui. Quando os moradores estão chegando ou saindo de casa, eles aproveitam para agir e estão abordando pedestres, pessoas que chegam em carro. Tanto essa viela desse lado, quanto aqui do outro lado também, André, é... Aqui, ó, são vielas como essa aqui, que os bandidos estão ficando. E a gente pode olhar, olha a casa dona parecida aqui, ó, cheia de concertina, é... Instalando agora, o técnico está inclusive aqui instalando câmeras de segurança, né? Justamente para trazer um pouco de sossego para os moradores aqui da região. Pois é, uma hora que a gente está instalando os equipamentos aqui na casa da dona parecida, e ele estava contando para a gente aqui, que normalmente, quando a pessoa contrata uma câmera ou então uma concertina, é porque já foi vítima de bandido. Sim, justamente, já foi vítima de bandido, já tiveram assalto, né? E constata a gente, a gente está fazendo instalação de câmeras e de concertina, é o que está, assim, inibindo um pouco os bandidos, né? Ou seja, aumentou o trabalho para vocês? Aumentou o trabalho para nós. Isso? É bom para vocês, que dêem mais trabalho, mas isso mostra que o povo está sofrendo na mão dos bandidos? Isso, justamente, está sofrendo na mão dos bandidos. Você aumentou quantos por cento, digamos assim, nos últimos meses, no último ano, a instalação desses equipamentos? Acredito que uns 50% aumentou. O povo está com medo mesmo? Está com medo mesmo. E aqui no setor Santa Rita, sétima etapa, cada um se protege como pode. Está vendo essas grades aqui, ó? Isso aqui, na verdade, é uma confecção. Olha as costureiras trabalhando lá dentro. Isso por quê? Depois de um assalto, foi isso aqui, ó. Eles colocaram grades, quase que uma jaula isso aqui, né? Olha que fecharam de fora a fora aqui. A senhora foi assaltada, conta para a gente como é que foi. Uai, eu estava sentada na máquina, igual a minha funcionária está, e aí o cara passou, deu a volta no corteirão, voltou da forma que ele deu a volta e já entrou e falou para mim assim, é um assalto, eu não quero fazer nada com a senhora, mas eu me passo o celular. Aí, imediatamente, eu já passei o celular para ele, perguntou a minha outra funcionária se ela tinha o celular, falou, não tenho. Aí ele virou, com a mão debaixo da camisa, né, e virou e montou na bicicleta dela e saiu. Estava de bicicleta? Ele estava de a pé, ele caiu para a bicicleta, a minha funcionária. Aí roubou a bicicleta também aqui fora? Isso. Como é que é trabalhar cercado por uma grade? Ah, é, a gente sente assim que fica presa, né? A gente tem que ficar presa para as pessoas que fazem maldade ficar solta, né? E aqui também a gente encontrou a Dinaí, ela que já foi vítima duas vezes de bandidos aqui no bairro. Uma delas, ela estava entrando no veículo quando dois bandidos aproximaram e fizeram o quê? Chegaram a arma em mim e mandou que eu descesse do carro. Aí quando eu vi que aquilo se tratava de um assalto, eu desci, entreguei a chave, ainda queria por tudo bater na minha cara para entregar o celular. Como eu não estava com o celular, eu falei, eu não estou com o celular. Eles entraram no carro e isso mandou. Levaram o carro? Levaram o meu carro. Cinco meses de uso do meu carro. Nunca encontrou. Nunca encontrou? Nunca encontrou. Graças a Deus que tinha seguro, mas se fosse depender da segurança do setor, infelizmente eu estava no prejuízo, né? Como é que está a situação aqui do bairro? A situação aqui está crítica, não tem segurança mesmo. Os bandidos estão tomando conta aqui? Os bandidos tomando de conta. Todo dia se vê falar de um assalto, é semana mesmo aqui, no meu vislinho. Entraram e roubaram eles lá. Todo dia tem assalto. A polícia não passa fazendo um trabalho preventivo? De vez em quando a gente ouve uma viatura pitando, fazendo barulho aqui, mas o que a gente vê constantemente, não. Pois é, então essa é a situação dos moradores aqui do setor Santa Rita, sétima etapa. O que eles querem é mais segurança, que a Guarda Civil Metropolitana, que a Polícia Militar façam o trabalho preventivo aqui no bairro, mas o principal, eles cobram mais ação da Polícia Civil para identificar os bandidos que estão agindo aqui na região. Atenção da Polícia Civil para identificar os bandidos que estão agindo aqui no bairro.